Oi, tudo bem? Meu nome é Jaime Solares, eu sou cozinheiro, chefe de cozinha lá da Borracharia, comida Belo Horizontina, e tô aqui pra dar uma dica do chefe. Nós vamos fazer uma dica de como fazer um bife super bem feito. Então, primeira coisa, a gente tem uma carne boa aqui, a gente tem um pedaço de contrafilé, a gente seca a carne. Então, isso é muito importante. Carne em temperatura ambiente e secar a carne antes de começar a preparar ela. A frigideira é bem quente, aqui já tá ligada, já tá aceso o fogo. Vamos temperar. Bastante sal, pra uma carne que tá com espessura boa, dos dois lados. E pimenta do reino. Então, frigideira bem quente, a gente começa com um pouco de azeite. Já tá começando a dar fumaça, já tá bem quente, a carne tem que cantar na hora que encostar na panela. Então, isso. É isso que a gente quer. E aí, uma dica é o seguinte, carne bem feita requer paciência. O que significa isso? Nós vamos ficar mexendo na carne. Uma carne dessa espessura vai demorar em torno de dois minutos de cada lado, no máximo. Enquanto essa carne tá... Primeiro, porque ela tem que selar de um lado, ou seja, os sucos dela vão subir e a gente vai selar do outro lado, que os sucos vão voltar pro lugar pra não sair dela e ela continuar suculenta. Enquanto tá acontecendo isso, nós vamos pegar o dente de alho, vamos só bater nele assim. Um ramo de tomilho. Vamos deixar aqui no cantinho, separado, porque daqui a pouco, quando a gente virar a carne, a gente vai usar manteiga e o alho e o tomilho pra aromatizar essa carne. Agora nós vamos virar e vai virar uma vez só. Essa é a caramelização que a gente procura na carne. E agora, no finalzinho, o que a gente vai fazer? Agora a gente vem com a manteiga. O alho e o tomilho. E rega. Isso vai dar um sabor pra carne. Isso vai manter ela mais suculenta. Ajuda até na caramelização dela ficar mais brilhante. Mas não pode deixar isso também muito tempo na frigideira. Senão a manteiga, como a frigideira tá alta, ela vai passar do ponto, vai saturar, vai ficar aquele gosto queimado. Agora a gordura. Então agora essa carne tem uma parte importante também, que é o descanso. Então ela tem que descansar. Pelo menos mais uns 4, 5 minutos de descanso. Enquanto isso, complemento pra essa carne, que é um ovo, né? Pra gente fazer um bife a cavalo. Tudo tem dicas, né? Então essa dica do ovo é o seguinte. Nós vamos colocar azeite. E um pouquinho de manteiga. O que vai ser importante? Assim como a carne tem que derreter, tem que tá quente. Pra gema e a clara, na hora que bateram na panela, elas também deram já uma seladinha pra não grudar. Nós vamos salgar a gordura. Então a gente vai salgar essa gordura, porque ela espalha de forma homogênea no ovo. Então vamos, opa, isso. Mas é quase instantâneo, tá vendo? Então já... Pronto também. O tempo que a carne descansou. Então vamos lá. A gente vai depositá-la em cima da carne. Eu gosto muito de uma pimenta do reino em cima do ovo. E pronto. Então agora nós vamos cortar a carne com ovo. Enfim, aquela cena que todo mundo gosta de ver, né? Aí nós temos a nossa carne rosada. Do jeito que tem que ser. E a gema do ovo escorrendo. Do jeito que tem que ser. Pequenas dicas que fazem toda a diferença. E que dão excelência no resultado que a gente busca, né? Então a carne tá aí rosadinha. A gema escorrendo. Tudo do jeito que deve ser. Agora é só degustar. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti